Me fizeram a seguinte pergunta, o que você sente mais falta da faculdade? Ah, são tantas saudades daquele lugar, lembro do primeiro dia naquele ambiente que nos transmite uma boa energia. Sinto falta dos professores, dos colegas, das aulas presenciais, das experiências vividas, das conversas jogadas fora e de cada espaço daquela instituição. Foram tantos momentos vividos em tão pouco tempo que não consigo nem mostrar tamanha gratidão por cada um deles. Enfim, acredite em dias melhores que grandes coisas ainda vão se realizar e conta a cada hora para reviver cada minuto naquela faculdade. Somos todos, é feijão.